No vídeo de hoje a gente vai ver juntos o Bitcoin perdendo força aqui depois do segundo breakout do triângulo ascendente. O Bitcoin quebrou aqui nesse primeiro triângulo, atingiu o target conforme eu vou mostrar nesse vídeo, e depois agora aqui está perdendo força nesse segundo triângulo aqui ascendente. Importantíssimo a gente segurar aqui esse nível que eu vou mostrar aqui no vídeo. Se eu não segurar aqui no ascendente, eu vou mostrar quais são os níveis que o Bitcoin pode atingir ainda, tanto para cima quanto para baixo. E a gente vai olhar junto também aqui o gráfico de dominância do Bitcoin, mostrando que a gente está realmente entrando aqui numa nova temporada de Outcoins, essa faixa que eu tinha comentado aqui nos vídeos anteriores. Eu vou explicar aqui como você pode ter aproveito dessa oportunidade. E essa oportunidade é o Ethereum DeFi, que eu vou mostrar nesse vídeo aqui também. Eu estou montando uma planilha com os principais projetos DeFi para você não perder as maiores oportunidades de mercado agora aqui no curto prazo. E olhando o cenário mais macroeconômico, a gente vai ver essa notícia aqui falando que o dólar atingiu o nível mais baixo nos últimos 27 meses. E por que isso aqui é tão importante para o Bitcoin. Então você não pode perder esse episódio, fique ligado aí. Estou começando o vídeo aqui, vamos olhar juntos aqui o Bitcoin no gráfico de 4 horas para ver o que está acontecendo aqui. Então o Bitcoin primeiro quebrou esse triângulo ascendente aqui, ele atingiu o target aqui esperado, a gente mede o target nesse caso aqui assim, tá? Então o Bitcoin atingiu aqui esse target esperado, mais do que passou o target, né? Então agora está todo mundo esperando aqui no Bitcoin nesse outro triângulo ascendente aqui fazer a mesma coisa, né? Quando o Bitcoin aqui, ele quebrou, né? Ele fez um breakout aqui desse triângulo ascendente aqui, todo mundo esperou o Bitcoin atingir a faixa aqui de 13.600 mais ou menos dólares, né? Começar a subir para esse patamar aqui, né? Então eu também estava esperando isso aqui, quando ele quebrou esse breakout que eu pensei, o Bitcoin vai chegar nos 13.500 muito rápido, tá? Então não foi o que aconteceu, tá? Apesar que se a gente olhar o volume, o Bitcoin aqui fez um breakout aqui com um volume muito legal, tá? Então o volume aqui que a gente pode ver aqui não foi um volume ruim, né? Foi um volume bem saudável, digamos assim. Então fez um breakout bonito aqui, mas ele já voltou aqui para um triângulo e agora a gente está aqui nessa zona aqui que é muito importante, né? A gente segurar aqui dentro dessa zona aqui, porque para continuar no momento bullish, né? Então a gente está aqui ainda em uma ascendente aqui, ainda esperando o Bitcoin, ele continuar respeitando aqui essa linha de tendência aqui de alta, né? E vamos ver se acontece aqui se o Bitcoin segura, tá? Se ele não segurar, isso aqui pode ser um problema, o Bitcoin pode então atingir aqui alguns níveis. Eu vou abrir o VPVR para a gente olhar junto aqui, que isso aqui ajuda bastante a gente poder ver o volume por faixa de preço, tá? Só mudar aqui um pouquinho, botar aqui meu rosto mais para cá. Então a gente pode ver aqui, se o Bitcoin ele simplesmente aqui baixar dessa linha aqui, tá? A gente pode ver se outras faixas aqui que o Bitcoin pode atingir, tá? Então a gente tem esse volume aqui nessa faixa aqui mais ou menos, tá? Essa aqui é uma faixa que o Bitcoin pode testar aqui de novo, tá? Essa faixa aqui mais ou menos de 11.300, 11.100, tá? Então é importante ficar atento com essa faixa aqui também. E após isso aqui, o próximo nível que o Bitcoin testaria seria esse nível de 10.500 dólares. Esse aqui é aquele nível que a gente ficou várias vezes, né? Tentando quebrar, batia, né? Com a resistência maior do Bitcoin, batia, voltava. E agora a gente testaria de novo esse 10.500 aqui, tá? Pode ser um nível que o Bitcoin teste de novo se ele continuar caindo, tá? Se ele cair mais, além disso aqui, a gente tem essa faixa aqui do gap da CME, tá? Então não pode esquecer que esse gap aqui da CME ficou aqui nessa faixa de 9.900, 9.600. Então o Bitcoin ainda pode aqui chegar, né, pra fechar o gap da CME de 9.600 dólares. É importante ficar atento. Isso aqui, conforme eu venho falado, não é garantido, não é sempre que acontece, mas 90% das vezes o Bitcoin fecha o gap da CME, tá? Então é importante ficar atento com esse nível aqui também. Eu pessoalmente aqui ainda tenho algumas horas de compra nessa faixa aqui de 9.600, tá? Então pode ser que o Bitcoin atinja isso aqui também. Mas obviamente eu já estou exposto a Bitcoin, eu conselho você já estar exposto a isso aqui porque o Bitcoin a qualquer momento, ele pode simplesmente fazer um breakout aqui desse triângulo aqui e atingir aqui, superar aqui de novo esses, os 13.500. Conforme eu falei nos últimos vídeos, né, a faixa de 13.000 e 14.000 são os últimos níveis aqui depois disso aqui pra atingir 20.000 dólares. O Bitcoin é muito rápido. Eu acredito que esse ano ainda o Bitcoin vai atingir a faixa de 20.000 dólares, tá? Se tudo continuar como está aí acontecendo com o dólar aí, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, perdendo o valor, tá? O índice do dólar, vou mostrar o gráfico rapidinho aqui, mostrando isso acontecendo. Então, pra mim, é bem claro que o Bitcoin está no caminho de eu chegar aqui e atingir os 20.000 dólares. E se ele atingir os 20.000 dólares, a gente vai voltar, né, aquele gráfico que eu mostrei nos últimos vídeos, né? O Bitcoin pode crescer cerca de 1.000%, tá? Em pouco tempo, aí dentro de um ano, e atingir a faixa de 100.000 dólares, muito rápido, tá? Então, pessoal, vamos ficar atentos aqui com isso aqui, é muito importante. Agora eu queria mostrar um outro gráfico aqui, que é o gráfico de dominância do Bitcoin, tá? Eu vi mostrado no canal aqui esse gráfico. E por que esse gráfico é importante a gente olhar? Essa faixa que eu comentei aqui, essa faixa aqui nesse triângulo aqui verde, né? Eu estava muito olhando aqui de perto e o Bitcoin atingiu essa faixa aqui que eu comentei. Se o Bitcoin atingir aqui, a gente vai entrar numa nova temporada de altcoins, tá? E é isso que está acontecendo aqui agora, a gente está vendo muitas altcoins que estão subindo, tá? O Bitcoin agora, obviamente, está querendo recuperar a dominância aqui, tá? O Ethereum está perdendo um pouquinho de força aqui. Já vou mostrar o gráfico do Ethereum aqui também, em relação ao Bitcoin. Então, a gente está vendo aqui que a dominância do Bitcoin, ela está nessa faixa aqui que eu considero que seria uma temporada de altcoins, tá? Então, por isso, aqui no canal, eu vou tirar agora aqui um espaço para todo novo vídeo. Eu vou comentar pelo menos um projeto que eu aconselho você dar uma olhada mais a fundo, porque tem muitos projetos aqui que estão se valorizando muito rápido, tá? E eu vou mostrar aqui nesse vídeo também uma planilha que eu estou começando a criar e eu quero compartilhar com todo mundo que está acompanhando aqui o canal, tá bom? Então, isso aqui é muito importante, tá? Acompanhando o meu nosso Bitcoin. A gente está numa nova temporada de altcoins aqui, eu já estou considerando isso aqui para mim, está claro, tá? Então, é importante você estar sentindo aqui também. Aqui, um outro exemplo aqui, eu achei esse tweet do CZ da Binance, falando aqui, ó. A gente está vendo um all-time high em termos de sistema de tráfego da Binance, né? Maior que dezembro de 2017. Então, aqui falando que vai ser interessante de ver o que acontece, né? Então, 2017, dezembro de 2017, foi quando o Bitcoin estava chegando ali, atingindo os 20 mil dólares, né? O all-time high do Bitcoin. Então, a Binance é uma das corretoras que, basicamente, todo mundo usa para fazer trading de altcoins, né? Então, significa que tem muita gente interessada em altcoins, tá? Tem muito projeto aí, muitas pessoas que estão fazendo trading. Então, quer dizer que a gente está entrando realmente numa temporada, né? De caça aí as altcoins, que vão gerar aí mais de 10 vezes, né? Multiplicar o seu dinheiro por 10 vezes, conforme aconteceu lá em 2017. Muita gente comprando algumas... Depois que o Bitcoin a gente ganhou 20 mil dólares, a gente começou a comprar vários altcoins e essas altcoins começaram a disparar em preço e todo mundo estava ganhando dinheiro muito fácil, assim. E a gente está entrando nessa nova fase aqui e você tem que ficar atento para não perder essa oportunidade, tá? E qual que é essa oportunidade aqui? A oportunidade é o DeFi, tá? Que eu vim falando aqui no canal. Então, é importante você ficar atento aqui no que é o DeFi. Eu vou fazer o próximo vídeo, eu prometo, aqui no canal. Vai ser o vídeo sobre DeFi. Eu vou comentar sobre projetos de DeFi, quais são os projetos que eu estou achando interessante que você tem que ficar atento, tá? Então, no DeFi que a gente tem hoje já 6.4 bilhões de dólares que estão já trancados aqui no DeFi, tá? De diversas formas aqui para poder o DeFi funcionar. Então, basicamente, você tranca o Ethereum para poder utilizar em diversas operações, né? Com protocolos diferentes, por exemplo, protocolos aqui de empréstimo de dinheiro, corretoras descentralizadas, derivativos, ativos. Então, tem vários aqui projetos de diferentes tipos aqui que são as bases das finanças descentralizadas, tá? Basicamente, resumindo aqui, finanças descentralizadas, é você fazer tudo que um banco, que um sistema bancário faz de forma descentralizada. Sem ter um banco central tendo que controlar, por exemplo. Você pode fazer empréstimos, você pode fazer corretagem aqui, fazer trocas de negociação de ativos. Então, tem várias coisas que você pode fazer sem depender de uma corretora centralizada, sem depender de um banco. Então, isso aqui é revolucionário. Você tem que estar atento com isso aqui, porque realmente é a oportunidade aqui em 2020, 2021, para você entrar nesse novo boom aqui, nesse novo mercado que está começando, só começando. A gente tem 6,4 bilhões, tá, pessoal? Conforme mostrei no último vídeo, nos últimos vídeos que eu falei sobre o tamanho do mercado financeiro no mundo, a gente tem mais de 90 trilhões de dólares, tá? Só no mercado financeiro aí. Então, isso aqui é uma pequena gotinha num oceano inteiro de finanças. Então, realmente isso aqui pode, em qualquer momento, começar a disparar, tá? E é uma oportunidade maravilhosa que eu acho que você não pode perder, tá? Conforme as SEOs lá em 2017, que muita gente perdeu, tá? Eu quero que você não perca aqui. Então, por isso, eu vou também aqui, em breve, eu vou compartilhar aqui com você, tá? Eu estou montando aqui uma planilha que eu vou começar a comentar sobre os principais projetos aqui de DeFi, tá? Então, aqui a gente vai olhar juntos aqui finanças descentralizadas no sentido de aqui pagamentos, por exemplo, empréstimos descentralizados, infraestrutura, gestão de ativos. Aqui tem stablecoins. Eu vou falar aqui, por exemplo, de marketplaces e de vários outros projetos aqui que são importantes para o ecosystem de DeFi funcionar, tá? Então, isso aqui é muito importante. Eu vou começar em cada vídeo e comentar alguns projetos que eu considero que são interessantes para você dar uma olhada, tá? Eu não sou uma pessoa que pode te dizer que você deve investir ou não. Você tem que fazer a sua própria pesquisa. Mas eu vou aqui botar alguns parâmetros aqui na minha planilha, tá? Vou montar uma lista de projetos aqui e vou compartilhar com você para a gente poder ficar atento aqui juntos e conseguir, todo mundo aqui, conseguir fazer bons investimentos esse ano, tá? Esse ano e o próximo ano, tá bom? Então, não se esqueça aí, se inscreva no canal, tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos porque realmente vai ser projetos aqui que você vai poder tirar proveito desse novo mercado que está surgindo aqui e está recém no começo, tá bom? Então, olhando aqui de novo, olhando o Ethereum, vamos ver o que é o gráfico do Ethereum. O Ethereum está perdendo um pouco de força, tá? Ele caiu aqui nesse canal aqui. A gente está aqui nessa área aqui agora, nesse suporte aqui, né? Que era uma resistência antes e virou um suporte. Vamos ver se o Ethereum aqui retoma, né? Mas está perdendo um pouquinho de força em relação ao Bitcoin, tá? Então, sempre olhando aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin. Eu aconselho você também sempre olhar qualquer altcoin em relação a Bitcoin, tá, pessoal? Esse é um erro muito comum. Eu acho que é importante você também olhar em relação a dólar ou qualquer moeda, mas é bom eu olhar, quando a gente fala de criptomoedas, a gente fala principalmente de Bitcoin. Todo mundo quer acumular o máximo de Bitcoin, tá, pessoal? Por que o Bitcoin é importante? O Bitcoin é um ativo mais escasso, tá? Possível aqui. Ele vai ter 21 milhões, né? No máximo, né? Sendo que tem vários milhões que estão perdidos aí. É diferente do Ethereum, que o Ethereum vai ter uma inflação quase aí, né? Não tem um fim para a inflação do Ethereum, tá? Obviamente, a gente vai ter com o DeFi, você tem que alocar Ethereum para poder usar os protocolos, né? Então, vai ter muito staking de Ethereum. Então, com isso, vai diminuir a oferta de Ethereum no mercado, tá? Mas, aqui o Bitcoin, realmente, 21 milhões e não se fala mais nisso, isso aqui. Todo mundo quer acumular Bitcoin, então eu conselho você a ver o gráfico sempre de qualquer altcoin em relação ao Bitcoin, beleza? E aqui a gente está vendo que o Ethereum está perdendo força em relação ao Bitcoin, tá? Vamos ver o que acontece aqui agora. Está na faixa aqui agora de mais ou menos 400 dólares, se não me engano. Então, a gente vai ficar atento com esse gráfico aqui também, beleza? Mas, pessoal, muito importante o que eu quero falar nesse vídeo aqui, tá? Bom, aqui também, só um comentário importante nesse vídeo que eu quero fazer aqui também. Se você quiser já antecipar e começar a ver sobre os projetos de DeFi, tá? No CoinGecko ou no CoinMarketCap, aqui você pode, aqui no site da CoinGecko, tá? CoinGecko.com, você pode selecionar aqui projetos DeFi, tá? Aqui, basicamente, você vai aqui, seleciona projetos DeFi, esse aqui que está com foguinho em cima. E aqui vai mostrar aqui os principais projetos DeFi por capitalização de mercado, tá? Então, você pode filtrar aqui. E aqui vai mostrar os principais projetos. Você pode começar a estudar esses projetos aqui, tá, pessoal? Conselho muito que você estude DeFi, porque é muita informação. Nos vídeos que eu vou colocar aqui, vão ser vídeos que provavelmente vão dar uma ideia mais superficial da coisa. Porque não tem como fazer. Realmente, aqui vai ser horas e horas de vídeos explicando sobre projetos, né? Eu acho que vai ser cansativo para você e para mim também. Então, fica atento aqui sobre esses projetos, tá? Tem muitos projetos aqui com capitalização de mercado muito baixa. Eu aconselho, se você for fazer investimentos aqui nesse DeFi, começa a filtrar projetos que têm capitalização de mercado mais baixa, tá? Que têm times bacanas. Esse vai ser o foco aqui do canal. Eu vou focar em projetos que têm capitalização de mercado mais baixa para você. Tem uma oportunidade de investimentos. Você vai investir, por exemplo, num desses projetos aqui que tem uma capitalização de mercado, por exemplo, de 5 milhões de dólares, tá? Esse projeto é um dos projetos que pode, com certeza, você valorizar cerca de 10 vezes. Então, se você botar um Bitcoin nesse projeto, num dos projetos aqui, você pode transformar o seu 1 Bitcoin em 10 Bitcoins, né? De forma muito fácil. É isso que aconteceu lá nas ICOs de 2017 e o que vai acontecer agora aqui com o DeFi também, tá? Então, é importante você ficar atento aqui com esses projetos aqui. Fique de olho, tá? O CoinMarketCap também tem como filtrar projetos DeFi. Então, tem muita coisa bacana aqui. E eu vou comentar também sobre alguns... Como você pode achar oportunidade de investimentos, como eu fiz lá em 2017 para investir em ICOs, para você também seguir, ter uma segurança e saber como seguir nessa parte de investimentos, tá? Agora aqui, muito importante, eu quero comentar uma notícia aqui, que se baseia aqui nesse gráfico aqui do dólar, né? Aqui é o índex do dólar que está aqui atingindo aquele patamar que eu comentei em um dos meus vídeos aqui, ó. O patamar de... Deixa eu até tirar aqui um pouquinho esses filtros aqui. Aqui a gente tem o dólar atingiu essa linha que eu tinha botado de 92.19 aqui de índex, né? Então, o dólar aqui, ó, atingiu o mesmo patamar que o índex dele, né? De força do dólar aqui, atingiu o mesmo patamar que tinha atingido aqui, ó. Mais ou menos essa faixa de dezembro aqui, janeiro de 2000... Dezembro de 2017 e janeiro de 2018, que foi quando o Bitcoin atingiu 20 mil dólares, tá? Então, é importante ficar atento aqui que não é só o Bitcoin se valorizando não, tá? É o dólar se desvalorizando que passa... Que faz, por exemplo, que o ouro, o prata e o Bitcoin se valorizem, tá? Então, fica atento aqui no início do dólar. Isso aqui ninguém tá falando, tá? É um gráfico que eu acompanho aqui, ninguém fala. Eu acompanho direto o início do dólar porque, pra mim, é claro que o dólar vai chegar um momento que vai entrar em colapso total, tá? E quando isso acontecer, é importante que você esteja protegido aí com Bitcoin, ouro, enfim... Qualquer hard money aí que você possa, né, ter, segurar, né, valor, né? Então, isso é bem importante, tá? Eu não conselho ninguém ter moeda Fiat, aí cada vez mais eu vejo, pra mim, claro, que as moedas Fiat são um total desastre, nunca funcionaram, tá? Isso é comprovado, a cara, há 40 anos aí, as moedas fiduciárias, elas entram em colapso. Então, aqui tá a prova aqui mostrando de novo, né, praticamente caindo aqui pro novo nível. Vamos ver se o dólar atinge esses níveis aqui mais baixos possíveis aqui, né? Lá em... que foram mais ou menos aqui em 2018. O index atinge um valor muito baixo aqui, né? E tem uma notícia aqui nesse site aqui da Bitcoin Exchange, vou ver se carrega. Então, aqui essa notícia do Bitcoin Exchange Guide, tá? Que é muito curioso, aqui eu procurei, eu olhei o index do dólar aqui, procurei notícia sobre queda do dólar e achei no Bitcoin Exchange Guide essa notícia aqui, fantástico. Então, aqui tá dizendo que o dólar cai pros últimos... o patamar mais baixo dos últimos 27 meses, né? Então, aqui diz, por exemplo, quanto atrativo o dólar tá, tá? Então, essa notícia aqui fala, mostrando exatamente esse mesmo gráfico aqui, né, que eu acompanho também, o index do dólar caindo pra um patamar aqui muito baixo, né? Tá um pouquinho se recuperando aqui, conforme eu mostrei um pouquinho no gráfico, tá se recuperando aqui, tá? Mas, basicamente aqui mostrando, resumindo o que eu comentei pra você aqui nesse vídeo, tá? Então, realmente é um... é um... é um índice aqui muito importante de a gente olhar, que o dólar deu uma... ele atingiu engraçado aqui bem na linha, bateu bem na linha que eu desenhei, né? A linha que eu desenhei aqui, 92.19, que é o nível que o Bitcoin... que o index do dólar tava quando o Bitcoin atingiu 20 mil dólares e já voltou a se recuperar, tá? Isso aqui foi, basicamente, uma sorte aqui, eu não tava esperando isso acontecer, mas eu prevejo que o dólar ainda vai, né, com tanta impressão maluquice lá acontecendo do Banco Central dos Estados Unidos, o index do dólar ainda vai cair ainda mais, então a gente vai ver, com certeza, o Bitcoin aí, né, assumindo. Obviamente, outras coisas que a gente tem que se preocupar, né, que é o mercado de ações, a SP500, tudo pode acontecer, tá, pessoal? Mas é importante ficar atento aqui no cenário macroeconômico, algumas coisas interessantes, porque isso afeta também o preço do Bitcoin, beleza? Então é isso, nos próximos vídeos aí vai ter muita coisa interessante, não se deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho aí, deixa seu like e eu vejo você muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho